Tanto é real que saiu uma matéria e isso é algo que está sendo estudado E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal Elvis não, Presley Espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo Foda, foda Pessoal, antes de mais nada, eu peço para que vocês já cheguem dando aquele like Comentando qualquer coisa aí, só para ajudar a engajar o canal Ou se vocês preferirem assistir e comentar também depois Mas o like tem que ser agora e a inscrição também Quem não é inscrito, se inscreva no canal Pois assim, dessa forma, vocês sempre vão estar recebendo as notificações do canal O YouTube sempre vai estar notificando vocês E o canal vai sempre estar tendo aquele engajamento e vai crescendo Isso ajuda muita gente, você não tem noção Aqui na descrição também, eu vou estar deixando os nomes aí do meu Instagram Do Instagram, do Instagram da produção Do outro canal do YouTube que é o Star Rock Também se eu fosse vocês, eu dava uma olhada lá Que é de rock autoral E também umas coisas assim, uns covers A gente está vendo como que faz isso Para não tomar strike do canal A gente está vendo que tipo de cover a gente pode estar tocando lá Tipo, esse tipo não, né? Tipo, é rock, né? Mas que, quais músicas que a gente pode estar tocando no tempo Que não deem strike para o canal, né? Sobre Zona Morta do Oceano Pacífico Talvez sim, talvez não Bom, fato é que isso é real E cada vez que passa, crescem mais Tanto é real que saiu uma matéria E isso é algo que está sendo estudado Infelizmente é um cenário meio que apocalíptico, né? Porque isso tem a ver também com o crescimento global Enfim, eu vou estar lendo aqui para vocês a matéria E a gente já comenta um pouco mais sobre isso A Zona Morta do Oceano Pacífico É real e está crescendo Essa matéria do Olhar Digital Espaço Ciência, né? Que é uma área que tem aqui no site deles O avanço do aquecimento global Acabou por criar a Zona Hipóxica Referida pelo cientista como Zona Morta de aproximadamente 100 metros De tamanho no Oceano Pacífico Segundo a firma especialista Ouvidos pelo jornal americano Washington Post Segundo eles, a situação é preocupante Já que essa área deve crescer À medida que se aproxima da temperatura hipóxica Ela é própria também Uma consequência do mesmo aquecimento global Basicamente, uma zona hipóxica é registrada quando especialistas na vida oceânica Identificam uma queda grande E busca dos níveis de oxigênio da água Isso faz com que a vida animal mais móvel fuja da área Ao passo que animais e organismos fixos Ou de movimentação Tentam Lenta Morrem Sufocados Tornando a região virtualmente inabitável Esse virtualmente aqui Provavelmente é de virtuose Virtuosidade, né? De vida mesmo, né? De virtude É o cavaleiro do apocalipse Aquecimento global só que no mar Disse o jornal pesquisador da Universidade de Oregon Francis Chan Isso se dá porque a água que recebemos tem menos oxigênio Dissolvido hoje do que antigamente Em outra entrevista concedida na última semana Chan disse A ABC Kattu Que esses eventos de alteração marítima Estão ficando cada vez mais frequente Nós conseguimos enxergar o centro de uma zona de baixo oxigênio Onde vimos estrela do mar E anômanas caranguejos Todos sufocados e largados No chão oceânico Disse o especialista Mais e mais As evidências apontam para o aquecimento global Como fator de causa A explicação para isso está na química básica Quanto mais quente for a água Menos oxigênio Pode ser dissolvido nela Agora leve este mesmo conceito Para um cenário Onde a temperatura terra não para de aumentar A ponto de derreter Com frequência enormes blocos Das regiões polares Chan disse Que ainda não é possível saber Quais são os efeitos de longo prazo Do aquecimento global Mas afirma Que ele Criará uma zona morta Atrás da outra E todas crescendo Em tamanho Que deve gerar um impacto Nada favorável A vida marítima E humana né pessoal Porque Se atingir a vida marítima Atingir a vida humana Bom Eu vou estar deixando o link Dessa matéria na descrição Para você estar lendo Depois de novo Estar compartilhando Com pessoas Mas assim Basicamente O que diz essa matéria Graças ao aquecimento global E os mares As águas Tejam em menos oxigênio Hoje em dia Do que antes Muitos animais Estão até Morrendo sufocados E outros até Fugindo da área Isso está aumentando O que é a zona morta Do Oceano Pacífico O que é muito ruim Para a vida marítima O que é muito ruim Também para a gente Para nós humanos Isso graças ao que O aquecimento global Bom Como resolver isso né Como que a gente pode Resolver isso Como a gente pode Começar né Porque aí a gente vê Indústrias que poluem Poluem os mares Poluem a atmosfera Poluem tudo Tudo isso Acaba fazendo aí Tendo uma causa E um efeito No mundo todo O que acaba Acarretando nisso Porque uma coisa Leva a outra Então o que eu tenho A dizer sobre isso É isso né E muito obrigado aí Por ter assistido O vídeo até aqui Peço para que vocês Comentem aí O que vocês acham Do vídeo O que vocês acham Que pode ser feito Para melhorar isso Qual é a sua opinião Você acha que isso é real Você acha que Realmente está acontecendo E quais são os motivos Que levam isso Você acha que isso pode acabar Acarretando no fim Também Até da nossa espécie Espécie humana Nunca se sabe né Já que a gente É tão frágil Então é isso pessoal Comentem Curte Compartilhe Deixe o seu like Se inscreva no canal Quem não é inscrito Aí na descrição Temos os links Dos últimos vídeos Temos também O link do canal Do outro canal do Youtube O Starhawk Temos os nossos Arrobas aí Do Instagram Meu e da produção E é isso aí Muito obrigado Tchau